Duas pessoas foram presas durante uma operação policial no anel rodoviário aqui na capital. Na tarde de hoje, o Iago Rocha tem os detalhes. A nossa equipe flagrou o momento exato da prisão de um dos suspeitos. Este homem de 28 anos trafegava de moto pelo anel rodoviário, na região do Barreiro. Segundo os militares, o veículo é clonado. Foi realizada a prisão de um autor pelo crime de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Está sendo preso e conduzido para a delegacia de polícia civil. Sem se identificar, o preso disse que a motocicleta é alugada e que ele não sabia da situação dela. Eu aluguei essa moto com esse rapaz. Pago ele por semana, tenho todos os picos que eu mando para ele. E ele me informou que a moto estava tudo ok, inclusive já parei em outras splits, tudo certo e nunca me falaram nada. Então eu nunca fui informado por ele que essa moto seria clonada ou roubada. Estou rodando o aplicativo honestamente porque eu tenho três filhos para criá-la em casa, na minha casa me esperando. Inclusive eu estava numa entrega agora e fui pego de surpresa. Este foi o segundo conduzido durante a operação realizada hoje. O primeiro foi pego no viaduto São Francisco, na região da Pampulha, em BH. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 75 pinos de cocaína, além de outras drogas e materiais do tráfico. A operação montada hoje faz parte do estágio dos soldados do curso de formação. É para trazer os discentes da academia de polícia militar, que já encontram-se na fase final de curso, para conhecer a realidade operacional do policiamento rodoviário. Trazer para eles, de maneira que eles consigam colocar em prática, todo o aprendizado trazido pela Escola de Formação de Soldados, de maneira efetiva no turno operacional.